Música Como foi o seu trip up the mountain? Parabéns por ter subido. Como foi sua subida aqui ao Hotel Montanha? Muito obrigado. A subida foi espetacular. É uma sensação única. Embora tenha subido por setores nos treinos, mas nada é igual como a subida no dia da competição. É sensacional, é inexplicável. Tudo certo, a performance da moto foi perfeita. E como eu sou um rookie, preferi aproveitar a subida para aprender cada vez mais, para em próximos anos poder estar presente novamente. Maravilhoso, maravilhoso. Você teve algum problema com a estrada ou com o clima? Não, não. Eu já tinha memorizado bem as diferenças que tinha na estrada. Eu já estudiado em todos os termos. E a questão do clima também, embora a gente mora em um país totalmente adverso a esse clima, eu me preparei bem. Eu moro no Brasil, é muito quente lá, mas eu me preparo para enfrentar esse calor. Maravilhoso. Você planeja voltar no ano próximo? Você pretende voltar no ano que vem? Eu pretendo, só que dessa vez eu tenho que pedir para minha mãe, para minha mulher e para minhas filhas. Eu pedi para vir uma vez, elas deixaram. Agora depende só delas. Sim, mas agora eu preciso pedir permissão para minha filha, minha mãe e minhas filhas. Isso é maravilhoso. Deve ser um sentimento muito único ser um rookie vindo aqui pela primeira vez. Fala um pouquinho mais sobre isso. Com certeza. Eu tive o contato com os outros pilotos, os mais experientes pilotos da minha categoria, que já subiram 18 vezes, 30 vezes, pediram para mim ter uma subida suave, para me encurtir, para que eu pudesse voltar nos outros anos. E o tip que me deu foi, come, like, softly, steady the turns and enjoy the ride. Maravilhoso, maravilhoso. Bem, congratulations por fazer isso no top do Pikes Peak. Parabéns por chegando louco. E espero ver você no ano que vem. E a gente espera ver você no ano que vem. Obrigada. Assim que você tenha permissão. Ok, obrigado. Obrigada. 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 E aí Eu tive aqui uma presença de bateria que ele devemos quedar novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.